Na Renascença temos as vozes que dão sentido ao mundo. Os políticos com vocação suicidária são escadas. Eu fechava das portas todas às... Cristiano Ronaldo cada vez mais ponta de lança. Um jogador lá plantado que é o melhor do mundo e não é possível. As opiniões que interessam. Na Renascença estamos a par com o mundo.